E, portanto, nós sabemos isto tudo e vamos para o Estádio da Luz, para o Relevado, camisola número 10 vestida, fingir que não se passou nada. Mas alguém acha que isto resiste ao teste do tempo? Quer dizer, é possível o Miguel Moreira, que vem abundantemente citado, continuar a sentar-se na sede do Benfica, como administrador executivo? Mas alguém acredita que isto vai parar e que isto é sustentável? Alguém acha que é a hipótese dos resultados desportivos agradáveis em Agosto que vai viabilizar esta estratégia? Quer dizer, alguém acredita que mais cedo ou mais tarde não se vai perceber que o Benfica financia uma rede organizada de perfis falsos nas redes sociais para atacar benfiquistas com o dinheiro das próprias cotas dos benfiquistas? Mas alguém acredita que isto vai deixar de ser conhecido? Eu acho que, de facto, eu repito uma coisa. Eu tenho como adepto muita simpatia para o Rui Costa. Tenho muita pena que o Rui Costa não tenha amigos que lhe deem os conselhos que ele devia ouvir neste momento e que esteja efetivamente a prejudicar aquilo que é a sua imagem como é a antiga glória do Benfica. Obrigado. Obrigado.